Presidente, deputado Otávio Leite, deputado Otávio Leite, posso ir agora? Eu gostaria de me associar a tantos quantos colegas que já usaram da palavra para enaltecer e aplaudir a iniciativa do deputado André Azito. O cidadão, seja ele servidor público ou não, quando se aposenta por invalidez, é óbvio, é evidente que, além dos transtornos que ele viverá, ele terá que arcar com um sem número de despesas provenientes dos desafios, das dificuldades de reabilitação, de reinserção na sociedade. Essa emenda à Constituição faz justiça a milhares de brasileiros, servidores públicos, que passam a gozar de um direito absolutamente justo, que não vai impactar, hipótese nenhuma, ao peso orçamentário do Brasil, da própria Previdência. Então, a sensibilidade, deputado André Azito, merece todo o nosso respeito, nossa admiração. É a deputada, talvez, única que tenha conseguido aprovar duas emendas à Constituição, num mandato apenas. Então, Vossa Excelência, deputado André, está de parabéns, e o Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, por tê-la com essa iniciativa tão meritória. Parabéns, votamos todos a favor. Presidente, eu quero também me associar aos demais parlamentares, e parabenizar a deputada André Azito, por ter tido a oportunidade... Não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento... ...o meu estado de São Paulo...